Duas pessoas muito fortes e que são ícones dos animes Saitama de One Punch Man vs Toriko de Toriko Quem vai vencer? Fique comigo até o final desse vídeo Saitama vs Toriko Combate Mortal Saitama é um cara que fica de boa na casa dele, só jogando videogame e quer comprar as coisas no mercado só quando está em promoção Bem, além disso ele também é alguém muito forte, seus socos realmente são muito impressionantes e no seu universo o God já apareceu, hein? Será que o Saitama vai derrotar o God? Bem, o que sabemos até agora é que ele é muito forte, vamos conferir seus feitos porque realmente são incríveis Saitama é tão forte que ele foi capaz de dar um soco na centopeia, Riki é um monstro basicamente de metal e maior do que uma cidade E essa centopeia simplesmente foi desintegrada com esse soco O detalhe é que não foi nem o soco sério do Saitama que fez isso Também com um soco o Saitama foi capaz de vencer o Maragori Que era um gigante tão grande que só o pé dele já era capaz de basicamente destruir uma cidade, um pé dele Quer uma coisa mais absurda? Com um soco o Saitama venceu o Rei do Mar Profundo Esse soco foi tão forte que varreu todas as gotas e abriu os céus Isso mesmo, mais forte do que o soco do All Might Pera aí que isso é pequeno pro Saitama, porque ele foi capaz de destruir um meteoro que ia destruir toda a cidade Esse feito já foi dito aqui sendo equivalente a 480 bilhões de megatons Literalmente a potência dos socos normais do Saitama são capazes de devastar cidades inteiras Realmente, um soco de um Saitama suprimido já é capaz de abrir as nuvens por vários quarteirões de uma cidade Agora, ele também é capaz de destruir algumas cabeças do Orochi, a maior ameaça da terra E não somente isso, o Saitama foi capaz de vencer o próprio Orochi também com um soco Deixar o Saitama bravo não é uma boa coisa, porque ele pode repetir os seus socos várias vezes Esses são socos normais consecutivos Uma sequência de socos que o Saitama despedaçou o Boros Vamos lembrar que Boros é tão forte que aguentou um soco do Saitama E o soco do Saitama já foi capaz de vencer o Marugold, aquele gigante lá maior que as nuvens Mas não para por aí, porque o Saitama com um soco foi capaz de perfurar uma dimensão não física Uma dimensão espiritual, ou seja, os seus socos é capaz até de causar interação não física Mas quando ele fica sério, ele é capaz de dar um soco sério Esse soco é tão absurdo que foi capaz de obliterar um ataque de Boros Que segundo o próprio Boros, ia destruir toda a superfície da terra E Saitama sequer foi incomodado por isso Ah, mas Saitama é resistente demais Ele é capaz de aguentar golpes extremamente duros Como esse, do Genus Literalmente, isso aí era para ter acabado com a cidade toda Porém, sequer foi capaz de incomodar o Saitama, que só se sujou Olhe bem para essa imagem Olhe bem Esse é o gigante Marugoro E na metade do corpo dele tem uma nuvem Que pode estar de 2 a 4 km de altura O que significa que ele tem o dobro dessa altura E bem, ele é tão forte que com uma passada de mão Ele é capaz de destruir uma cidade inteira O que é que tem de mais? O que é que tem de mais? Que ele usando toda a sua força Esmurrou o Saitama até criar uma cratera Que só a largura da cratera já era quase da altura dele E o Saitama sequer foi incomodado por isso Mas é claro que o Saitama aguenta Afinal de contas, ele aguentou um chute do Boros Que o jogou da terra até a lua em 5 segundos em média Isso aí, espere um pouquinho que eu vou fazer um cálculo Aguarde até o final do vídeo Porque Saitama levou vários outros golpes do Boros E sequer foi afetado por isso Inclusive, Boros era capaz de criar grandes explosões E destruir grandes estruturas com seus golpes Porém, era sequer capaz de causar um dano sério no Saitama E até usou um ataque Que segundo ele, era para incinerar qualquer coisa viva Que a tocasse Porém, no Saitama não fez nada Saitama aguentou uma rajada do Orochi A luta do Saitama e Orochi Foi parar dentro da lava Inclusive, o Saitama até pediu um sabonete Para aproveitar que estava na lava Para tomar banho mesmo não sendo sábado O Orochi ficou tão bravo Que foi capaz de pegar uma energia do centro da terra Essa energia foi tão poderosa Que ingruir cidades Fez simplesmente vulcões entrarem na opção E tremeu a terra E ele juntou essa energia e jogou no Saitama O que aconteceu? Nada Simplesmente nada O Saitama aguentou isso como se não fosse nada Isso aqui é basicamente um ataque que afeta toda a terra Mas o Saitama não fez nada O que seria do Saitama se ele não fosse rápido? Ele é bem rápido, inclusive Rápido para acompanhar, por exemplo, os personagens como o Boros E também rápido para cobrir a distância da lua para a terra em cerca de 20 segundos Aguarde uma conta sobre isso até o final do vídeo Até porque o flash da velocidade da luz Foi capaz de levar um certo blitz do Saitama Inclusive, duas vezes seguidas O flash da velocidade da luz tentou atacar Saitama Mas não teve efeito Inclusive, ele tentou correr do Saitama Mas o Saitama correu atrás Então o Saitama é bem rápido também E se você não quiser levar um soco sério do Saitama Já se inscreva no canal Porque esse Saitama que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Uma coisa eu digo Se você for fazer uma festa um dia Não convide algumas pessoas Como, por exemplo, o Toriko Goku Salsichas com Bidu O Galactus Se você convidar esse tipo de pessoa Você vai acabar tendo uma surpresa desagradável aí Toriko, além de ser um bom comilão É alguém muito forte Que pode usar também seus garfos e facas como armas Além de ter efeitos absurdos Vamos conferir agora Toriko é tão forte Que no começo da obra Ele já era capaz de fisgar uma pequena baleia Com a sua vara de pescar Toriko tem uma espécie de golpe Que é o seu perfurador Que é tipo assim Ele utiliza um golpe Mas vários golpes ao mesmo tempo Ele foi capaz de abrir um rombo Em uma pequena montanha com isso aí E isso ele vai aprimorando conforme o passar do tempo Ou seja, ele vai ficando mais forte Conforme ele vai passando Ele tipo dá um soco E esse soco se transforma em vários socos E essa habilidade é uma habilidade muito impressionante E usando essa técnica Ele foi capaz de lançar pra cima Um enorme animal E essa técnica é uma técnica muito útil Porque basicamente ele precisa apenas dar um soco Que aí essa técnica faz o resto É uma técnica bem apelona Se a gente parar pra pensar, né? Porque cada soco dele vai ficando mais forte É como um perfurador mesmo É como se ele estivesse perfurando Alguém com seus socos E isso é uma técnica assim Bem apelona também, hein? Porque ele é capaz de atingir vários seres assim E o interessante é que o Toriko pode usar essa técnica várias vezes Ele já usou para deter vários tipos de animais gigantes E perfurar até mesmo montanhas Ele já foi capaz de atingir vários tipos de estrutura com esse poder E ele ainda pode aumentar isso usando a sua técnica de garfo e faca E esse poder do Toriko Ele só foi aumentando de acordo com o passar dos arcos O Toriko realmente tem uma força assim muito grande Muito grande Que começou bem pequena Mas conforme os arcos foram acontecendo Isso foi aumentando e aumentando Aumentou tanto Que ele foi capaz de atingir, por exemplo Um grande tubarão Parece pequeno Mas ele fez isso apenas com um dedo Mas a força de Toriko aumenta em muito Até chegar aos finais Os arcos finais Porque ele foi capaz de dar um golpe Foi um golpe mesmo Ele, acompanhado de uma outra pessoa Deu um golpe em um lobo Que esse golpe foi tão forte Mas tão forte Que criou uma onda de choque gigantesca Que foi visto até no espaço Não é pouca coisa não Isso aqui dá um ataque continental Porque foi visto no espaço Olha O Toriko também pode usar o seu garfo E mandar alguém para o espaço É O seu garfo também aumenta o poder Ele nos finais da obra Já era forte o bastante Para dar um golpe em alguém E essa pessoa simplesmente Rodar o planeta inteiro E ele conseguir parar Fora que o planeta de Toriko É bem maior do que a Terra Então a gente já vê Que ele tem uma força muito grande Toriko também é bem rápido Ele consegue reagir A ataques bem rápidos A curta distância E até mesmo a um décimo de segundo Fora que ele foi capaz De lançar um oponente Que deu a volta ao mundo E ele foi capaz De segurá-lo também de costas Isso mostra A grande velocidade que ele tem Toriko é muito tolerante A temperatura tanto muito alta Como muito baixa E também tem uma grande resistência A pancadas Ele levou uma patada de um lobo Que essa patada foi tão absurda Mas tão absurda Que gerou uma onda de choque Que simplesmente foi vista Fora do planeta E essa onda de choque Foi maior do que países inteiros Então o cara é duro na queda E uma curiosidade Que eu queria falar para vocês Os deuses em Toriko Já usaram uma galáxia como mesa Hum, se você gosta de comida Já se inscreva nesse canal Deixe seu like e seu comentário Porque esse é o Toriko Que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Os dois são muito fortes Toriko teria total condição Por exemplo De dar um soco no Saitama E fazer ele viajar o mundo inteiro Mas isso teria pouco efeito no Saitama Já que o Boros Deu um chute no Saitama Que jogou ele da Terra à Lua Em média em 5 segundos Exigindo assim mais de 126 trilhões de joules Isso não foi nada para o Saitama Toriko Ele pode usar os seus golpes perfuradores Mas também Isso não sentiria muito O efeito no Saitama Devido a sua resistência Olha Para encarar o Saitama O Toriko teria que ir para o seu máximo Bem No seu máximo Ele resistiu A uma pisada de um lobo Que gerou uma energia tão forte Que a onda de choque Foi vista fora do planeta em segundos Para algo assim acontecer No mínimo Seria necessário 100 trilhões de megatons de TNT Ou 100 teratons de TNT Algo semelhante A como aconteceu com os dinossauros Na extinção deles E em termos de força O Toriko foi capaz de dar um golpe Que também gerou uma onda de impacto Que foi vista fora do planeta Só que aqui tem um detalhe Não foi assim exatamente Na Terra inteira Mas foi um pequeno pedaço da Terra Bem Esse efeito aí Podemos escalar isso No mínimo continental Considerando o que? Considerando que o planeta de Toriko É muito maior do que o nosso Só que não temos como saber Exatamente o quanto ele é Mas mesmo assim Ele fica muito atrás do Saitama E eu vou te dizer o porquê Um soco normal do Saitama Já é capaz de Obliterar completamente Uma centopeia Que é feita de metal Quase do tamanho de uma cidade Um soco de um Saitama Já é capaz De varrer as nuvens Sobre uma cidade inteira Um soco sério do Saitama É capaz de obliterar O ataque de Boros Que Boros falou Que ia acabar com toda a superfície da Terra Um feito de mais de 23 Zetatons de TNT Isso aqui está muito Mas muito Além das capacidades do Toriko E esse efeito Revela uma outra coisa O Saitama deu um soco Nessa energia E essa energia Não foi capaz de sequer Ferir o Saitama A mão do Saitama O que significa Que a resistência do Saitama Está além disso Ou seja Um ataque desse Não é capaz de ferir o Saitama E o Toriko Não consegue dar um ataque desse Ou seja O Toriko não teria medo De ferir o Saitama Fora que em termos de velocidade O Saitama foi capaz De cobrir a distância da lua Entre a terra Que é de cerca de 300 mil quilômetros Em média Em cerca de 20 segundos Alcançando assim 15 mil quilômetros Por segundo Muito além das capacidades Do Toriko O Toriko é muito forte Muito resistente Porém o Saitama Está muito acima em tudo E ele leva ao combate E o vencedor de hoje É Saitama E o vencedor de hoje Amém.